O PL, Partido Liberal, realizou nesta segunda-feira um ato de filiações com o objetivo de trazer novas lideranças para a legenda e apresentar aos filiados o planejamento do partido para as eleições de 2024. A movimentação é intensa neste dia de hoje aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Arapiraca. O PL, a direção recém-eleita do partido, tenta correr atrás do tempo perdido porque a ideia é lançar, além de um nome majoritário, uma chapa proporcional que possa competir em pé de igualdade com as chapas já indicadas aqui na cidade. Lideranças regionais do partido, como o vereador de Maceió, Leonardo Dias, e o deputado Cabo Bebeto, também estiveram presentes. Arapiraca é a segunda maior cidade do nosso estado, não podia ficar de fora. O PL vem forte nas eleições municipais agora. Nós teremos uma candidata à prefeita na majoritária, teremos chapas de vereadores também, com a expectativa de fazer até três vereadores, e garantindo a participação do PL, o maior partido do Brasil. Então é natural que aqui em Arapiraca, por ser uma cidade da importância que é hoje para o nosso estado, a gente também estivesse presente. Essa chegada do PL aqui, essa formalização do PL em Arapiraca, era um pedido do Arapiraca, a votação do Bolsonaro aqui foi expressiva. A Arapiraca tem um número importante de eleitores da direita, e era natural, eles estavam meio órfãos, estavam procurando esses candidatos, e hoje o PL aqui em Arapiraca apresenta esses nomes para que o Arapiraca faça com calma a sua melhor escolha. O que não vai faltar é a opção para aquele que defende as portas da direita aqui em Arapiraca. A presidente municipal do PL, Fabiana Pessoa, ressaltou que o seu nome está à disposição do partido para a disputa majoritária. O partido, e essa será a minha luta, junto com todos do partido, deixar o time bem competitivo, para que a gente aumente a nossa representatividade na Câmara, e mais à frente fazer a construção do nome, o pré-candidato a prefeito. A gente vai se reunir que ninguém é candidato a si mesmo, vamos deliberar a respeito da escolha do nome. Com relação ao meu nome, foi muito ventilado nas últimas matérias, e está sim à disposição do partido. Além de reunir nomes de outras frentes políticas, o ato trouxe a Arapiraca o secretário do prefeito JHC, Júnior Leão, que ressaltou a importância do PL ter representação na cidade. É muito importante a chegada do, o fortalecimento do PL aqui em Arapiraca. E não tenho dúvida que esse fortalecimento surgirão, é um grupo político forte, surgirão candidaturas aí para as futuras próximas e futuras eleições aqui lançadas por Arapiraca. O PL corre contra o tempo para enfrentar o favoritismo do prefeito Luciano Barbosa. E tudo indica que haverá um novo embate entre ele e Fabiana, como em 2020. Arapiraca 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 Arapiraca